Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Então, estou fazendo esse vídeo hoje porque assim, eu tinha mais uma justificativa por não ter postado ainda o vídeo que foi do desafio, que a minha irmã perdeu o desafio, que foi o vídeo que eu postei do desafio da bala. Então, a gente não fez ainda o vídeo e colocou por causa que aqui na nossa cidade ainda está sem água e tipo assim, se eu quebrar o ovo na cabeça dela, ela não vai ter como lavar porque estamos sem água, entendeu? Então, eu queria pedir desculpa por não ter postado o vídeo ainda, mas ainda está de pé, nós vamos postar assim. Assim que regularizar sobre a água, a gente vai estar postando sim. E um beijo, fiquem com Deus.